Fogo no céu A coruja falou Foge coruja, o céu pegou fogo O fogo vai cair na mata A coruja viu o céu e falou O fogo é um balão É um balão mesmo Vamos apagar o fogo do balão O fogo não pode pegar na mata O balão caiu O bode apagou o fogo Todos ficaram muito felizes Pois não pegou fogo na mata O bode apagou o fogo O bode apagou o fogo